Olá, eu sou a Mallory Left Eye. Olá, eu sou o Henry e estamos no palco principal. Os Modern Tripping Blues são basicamente uma banda que a maneira como faz as músicas ou a maneira como surge em palco ou surge neste caso no panorama nacional. É sempre muito instintivo, ou seja, nós não somos uma banda muito cerebral e até agora não o fomos nem nas partes muito burocráticas nem nas partes criativas. Damos sempre bastante prevalência e ênfase ao impulso e àquilo que nós sentimos no momento. Por isso é que também os nossos discos, apesar de terem uma linha comum, foram sendo bastante diferentes entre eles. E basicamente é isso, não somos propriamente uma banda que se preocupa muito com a questão de ok, vamos fazer este tipo de música para ser tocado ao vivo ou para ser dançado ou para ser cantado ou para ser vendido ou para... vamos fazendo as coisas e às vezes surge uma música que pode ser bastante vendida ou outra que pode ser bastante cantada, mas damos bastante liberdade a nós próprios e ao projeto em si. É por isso que consideram se calhar que a vossa música é quase como uma obra de arte? Obrigado! Obrigado! Sim, nós pensamos isso no sentido de, acho que a abordagem também de um criador em relação à sua peça, seja pintura ou escultura ou cinema ou o que for, é sempre muito direta e muito pessoal e muito envolvida nisso. Então, nesse aspecto, nós queremos que o produto final, fundamentalmente seja, tenha o nosso envolvimento e reflita bem aquilo que nós sentimos naquele determinado momento e quisermos dizer naquele determinado momento. Eu sei que vocês estão constantemente a colaborar com grandes nomes estrangeiros, nomeadamente o produtor da Morrissey. Eu gostava de saber de que forma é que isso influenciou a vossa banda e ajudou a amadurecer, se calhar, o Stripping Blues. E ajudou, sim, porque começámos o projeto da maneira instintiva, como estava a dizer que nós estamos, e começámos por fazer coisas com pessoas que conhecíamos e fomos construídas todas as músicas e os discos a partir daí. Aconteceu que com o segundo disco quisermos conhecer mais pessoas e umas fomos conhecendo naturalmente, como foi o caso do Terry Edwards. E decidimos que, se calhar também para nos desafiar a nós próprios e para ir para outro tipo de disco, seria preciso também ter outro tipo de produção. E acho que correu bem na mesma, como correu o primeiro disco, mas resultou numa coisa que nós queríamos, que era completamente diferente e acabámos de perder. A experiência de uma pessoa que já trabalha há muitos mais anos do que nós alguma vez, se calhar, vamos trabalhar, não sei. E trabalhou com pessoas que nós respeitamos muito e acabou por se fazer um conjunto de canções e tocar com um conjunto de pessoas que, para mim, vai ser sempre muito especial. O vosso mais recente trabalho de 2010, o Shared Fire, foi gravado em 7 dias, numa casa, assim escondida, nos confins do mundo. Digam-me, foi o vosso lado mais animalesco que vos obrigou a fazer esse retiro? Não, foi uma junção de várias situações. Por um lado, ok, o querermos trabalhar com o Boz Borer, que foi-nos um pouco aconselhado até pelo Caló dos Bunny Ranch e agora Tiguana Bibles. O Boz, duas grandes bandas, que podem ouvir, e acontece que o Boz tinha uma casa na Serra de Monchique, onde tem o seu estúdio, e nós fomos para lá gravar e acabou por ser bastante positivo para nós porque permitiu-nos uma certa reclusão. Não havia telecomunicações nem nada, não havia ninguém para nos chatear, estávamos ali quase escondidos do mundo durante 7 dias e isso permitiu-nos fazer ou gravar as músicas sem grandes distrações. E isso acho que acabou por dar às músicas uma honestidade maior porque, pronto, estávamos ali demasiado envolvidos com a música, com o que estávamos a fazer e acho que surgiu mais essa honestidade. E também a forma como gravámos, que gravámos tudo como se fosse ao vivo e posteriormente é que gravámos vozes e percussões e outros instrumentos, permitiu fazer precisamente o que nós queríamos, que era ok, vamos tentar gravar isto da forma mais imediata e honesta possível e não vamos estar aqui a ornamentar demasiado a música, ela é o que ela é e pronto. E também o facto de ser pouco tempo obrigou-nos a uma certa... às vezes tínhamos uma certa ansiedade porque, bem, faltam 3 dias e ainda só vamos aqui, mas isso também se refletiu nas músicas e ajudou a dar-lhes personalidade, que fundamentalmente é aquilo que nós queremos quando gravamos um disco, acho que é que ele tenha uma personalidade forte para além da nossa e não gostamos muito daquele tipo de gravações, muito cuidado e depois uma mistura que demora um mês e em que se limpa tudo e corta tudo e ok, agora era bom ter uns violinos. Acho que isso no final acaba por ser falso, mas pronto, há bandas que fazem-no muito bem e há muitas bandas que nós gostamos ou adoramos, que têm esse processo de gravação e composição, mas não é algo que nos interessa muito, pelo menos para já, se calhar no futuro vamos querer, ok, vamos fazer isto como pessoas grandes. Mas ainda não estamos ainda, ainda não somos crescidos. Ainda não somos crescidos. Começou a sair fora, na Holanda e Bélgica e etc. E estamos a negociar também que saia noutros países, para já europeus. Estamos um pouco centrados nisso, mas claro que vamos marcando concertos e em breve teremos mais concertos. Mas até lá podem coscovilhar no nosso Facebook e YouTube e essas coisas todas. Só então fazer a parte melhor, que é ir a uma loja de discos e comprar o disco.